Será que eu já tomo essa hoje, né? Puts, deveria dar um tempo. Tá demais, né? Ah, mas já é quinta-feira, né? Não, mas peraí, cara. Tô muito barrigudo, cara. Perdendo o controle já é todo dia também. Tenho uma desculpa. Ah, mas me incomodei tanto no trabalho. Hoje é merecido. Não, não, não. Eu vou fazer um desafio, então. A partir de hoje, eu só bebo cerveja em lugar que tem música ao vivo.